Te adoramos Senhor Te adoramos Senhor porque Tu estás aqui Glória a Deus, aleluia Ah Espírito Santo, nós nos rendemos ao Teu altar nesta noite Reconhecendo a Tua grandeza Te adoramos, oh Espírito Santo, porque Tu tens, oh Pai, marcado esse dia Pra nos encher da Tua glória, pra nos encher do Teu poder E é por isso que nós estamos aqui Senhor, para sermos marcados por Ti Espírito Santo de Deus, visita cada lar, visita cada família Se você puder profeticamente, estenda as suas mãos em direção a sua casa agora Em nome de Jesus, onde é que está a sua casa? Levanta a sua mão agora com um ato profético E começa a declarar, Espírito Santo, entra na minha casa Espírito Santo, entra dentro deste lar Espírito Santo, visita este casamento Visita este Pai, visita Senhor este Filho Ah Espírito Santo, visita os celeiros desta casa Nós estamos em um culto da bênção Em um culto do milagre Nós estamos em um culto onde temos livre acesso a Ti, Espírito Santo Manifesta hoje aqui, manifesta hoje aqui, manifesta hoje aqui Manifesta na casa, Senhor, de cada irmão aqui Traga a cura, traga a alimentação, traga a salvação Espírito Santo, Tu és o Deus de providência E nós estamos aqui, Senhor, unindo a nossa fé, Senhor, com o irmão que está aqui Senhor, ouve o gemido Senhor, ouve a nossa oração Espírito Santo de Deus, vem Vem, vem com o vento Vem, vem com o fogo Vem, Espírito Santo Transforma esta casa Senhor Jesus, onde tem ódio Que haja amor Onde, Senhor, tem ó Deus a dificuldade financeira Que haja abundância Que haja alegria Que haja paz Que haja o refrigério do Espírito Santo Vem, Espírito Santo, sobre nós Vem, Espírito Santo, sobre nós Vem, Espírito Santo, sobre nós Vem, Espírito Santo, sobre a igreja de Deus em Vicente Pires Vem, Espírito Santo Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Diga! Do meu Jesus Que vivo está Aplauda ao Senhor Te adoramos Te adoramos, Espírito Santo Fica à vontade Você pode Tomar o seu assento Mas não esqueça De dar glórias Ao Rei dos Reis Amém? Gente, que alegria Gente, que alegria Pela primeira vez Segunda Segunda, terceira Porque passou de terça De três vezes Você já é Você já é considerado Pela primeira vez Para a sua vida Amém? Agora você vai ficar por dentro Da nossa informação Semanal Mensal Seja do jeito que você quiser entender Deus te abençoe Amém? Amém